Música Teve essa integração do samba aqui, muitas pessoas que vêm de fora ficam animadas, tentam sambar e não conseguem E todo mundo que estava vendo achou bonito Música Entraram um pouco na safada, mas foi legal lá Música Tem tudo a ver, futebol, vôlei, vôlei de praia, maravilhoso, sol, isso aqui é muito lindo Música É muito linda a sua cultura brasileira, nos emocionou e aqui que estavam bailando, então me parecia muito linda Música Música Estar em um lugar que daqui a pouco tem essa interação com o pessoal, com o pessoal do mundo inteiro interagindo, brincando, acho que é legal Música Música Música